E aí Tem alguém que quer testemunhar? Para Deus, aleluia Jesus Amém? Amém Jesus Não, não temos testemunho? Para Deus, aleluia Jesus Para Deus Quando tem europeia Algo na nossa vida Quando nós estamos buscando É bom testemunhar Para que possa edificar Para fortalecer Os nossos irmãos na fé Eu já dei meu testemunho aqui domingo Sou grata ao Senhor Porque nós temos buscado o nosso Deus Temos perseverado em oração Sem desanimar, sem desfalecer Sem desistir Acreditando naquilo que o Senhor pode fazer Amém? Glória a Deus E nós tivemos aí Em quatro semanas Quatro sextas-feiras Nos Eus Vem O Pai, Filho e Espírito Santo Juntamente conosco Buscando a presença do Senhor Glória a Deus Irmãos, dentro do texto que nós lemos Em Efésios Se você deixou a sua Bíblia Abre Abre a sua Bíblia em Efésios Capítulo 6 Vamos meditar um pouquinho aqui Na palavra do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Os irmãos têm liberdade de glorificar Amém, irmãos? Pode dar glória ao Senhor Fica na liberdade do Espírito Santo Eu estou sentindo calor ali Os irmãos estão assim Nossa, está fazendo frio Desenvolvimento do lado Oh, glória Eu estou morrendo de calor Para Deus Aleluias Os irmãos podem ficar na liberdade do Espírito Santo Dando glória ao Senhor Porque quando você glorifica o Senhor Você está exaltando o nome do Senhor Você manda glória para cima É glória que sobe Glória a Deus Aleluias E vitória sobre as nossas vidas Efésios, capítulo 6 Abre aí Vamos acompanhar Acompanhe comigo o nome de Jesus aqui Olha Diz assim Diz assim Sobre esta terra Irmãos, olha só Filhos, sejam obedientes aos vossos pais No Senhor Por que no Senhor Por que esse conselho no Senhor Irmãos Porque tem pais por aí Que exigem dos filhos E levam os filhos a fazerem coisas que não agradam ao Senhor Né? Tem pais que Voz dos princípios bíblicos Os princípios do Senhor E levam os filhos A prostituição Pais que vendem Os seus filhos Pais que Colocam os filhos No caminho do crime Então nós temos os filhos Tem que obedecer aos pais Aquilo que Agrada ao Senhor Nos princípios da palavra do Senhor Para que vivas muito sobre esta terra Irmãos Nós temos visto na nossa política A preocupação Dos políticos Em relação A previdência social Em relação Aqueles que vão aposentar Porque o nosso país Está vivendo Um país De Idoso Idoso Porque os jovens Estão morrendo Jovens Irmãos De 15 A 24 anos Estão Morrendo Então A estimativa de vida Agora Para os idosos Você olha A gente anda pelo centro da cidade Você vê Os idosos ali Cada vez mais firme Cada vez mais saudável Cada vez mais Com mais vigor Com mais disposição Para viver E o que está acontecendo Com a juventude O que está acontecendo Com a mocidade De hoje A mocidade De hoje Os jovens Têm se entrado Entrado Por um caminho Que é o caminho de morte Que é o caminho de destruição Caminho de perdição Filho que não respeita Pai e mãe Jovens que aqui estão Olha para mim Presta bastante atenção Adolescentes Crianças Que estão aqui Olha Quer viver muito Quer ter vida Honra teu pai E tua mãe Respeita Pai e mãe Se quer viver Sobre esta terra Se quer ser feliz Sobre esta terra Respeita Pai e mãe Porque isso É Mandamento Porque quem não respeita Pai e mãe Sofre muito Porque os pais Têm uma experiência E são Os pais São usados Pelo Senhor Quando o pai Fala com o filho Olha Não sai de casa Não sai não Fica em casa Vai dormir mais cedo Que isso mãe Eu sou jovem Eu tenho que aproveitar A vida Eu tenho que curtir A vida Eu tenho muita coisa Para viver ainda Eu vou sair Eu não sou velha Para que eu vou ficar Dentro de casa Aí Pai fala Não anda com determinadas pessoas Que isso Eu Eu sei de mim Ninguém faz a minha cabeça Não Ninguém vai me influenciar Não Irmãos De uma certa forma Todo ser humano Recebe influência De uma certa forma Recebe influência Tá E as vezes Você Desobedece Em pai e mãe Você não ouve conselhos Não ouve conselhos Que E acaba saindo E acaba chorando Depois Acaba vindo Consequências Sobre a sua vida Que é Terrível Terrível E fala também Que os pais Não devem provocar A ira dos filhos Quantos pais A palavra de Deus Ela né Ela corta pra lá Ela corta pra cá Né Ela fala pro pai Ela fala pro filho Ela fala com todas Todas as classes Quantos pais Provocam a ira do filho Quantos pais Ficam aqui ó Apunhando Ficam ali cutucando Ficam ali mexendo E faz com que o filho Venha pecar Faz com que o filho Fica irritado Mães que ficam lá Fala Falou uma vez Falou duas Falou três Falou quatro Falou cinco Falou seis Falou dez Falou cinquenta vezes A mesma coisa E repete O filho vai pro banheiro Ela vai pra porta Do banheiro Ele tá falando O filho sai do banheiro Vai pro guarda Ela tá lá Tá falando O filho vai pra sala Ela vai atrás Ela tá falando O filho vai pro portão Ela vai atrás Ela tá falando E ela fala 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 Até provocar A ira Dos filhos Então veja bem Como o Senhor fala Que os filhos Têm que honrar Porque é mandamento Ele fala também Pros pais Não provoque Isso significa Que agora você vai deixar O seu filho à vontade Você não vai falar Mais nada Mas peça Sabedoria Pra lidar Com os seus filhos Olha aqui Nós temos Quantas crianças Nós temos hoje Aqui na nossa igreja Essas crianças Hoje E aqui Esses meninos Amanhã serão jovens Serão adultos Serão pais de família Serão pastor Serão líder E no domingo Eu falei Aqui na igreja Que a responsabilidade Dos seus filhos É tua Não é do pastor Não é da líder Nós não somos líderes Os líderes não tem responsabilidade Irmãos As questões pessoais Que você tem que resolver Um com o outro Você resolve Lutar Tem pessoas que querem trazer Pra dentro da igreja Os problemas dele Com o vizinho A diferença dele Com o vizinho É que o problema Com a vizinha lá E quer trazer Pra dentro da igreja E quer fazer com que Toda a congregação Venha saber Do que está acontecendo Lá com a sua vizinhança Não irmãos Aqui é casa de oração Aqui é um lugar De adorados De cultuar O nome do Senhor Jesus Aqui é uma Cuidado De assuntos espirituais Nós auxiliamos Vocês Nas questões Espirituais E em algumas Questões Também Materiais Na vida de vocês Em algo Em que estiver Dentro do nosso alcance Pra estar ajudando Pra estar aconselhando Pra estar ajudando Você Lá dentro da sua casa Com a sua família Mas muitos Têm confundido O que é a igreja Irmãos O que é A igreja O que é A casa Do Senhor Que é um lugar Onde nós Entramos Para buscarmos A presença de Deus Para termos Comunhão Uns com os outros Essa comunhão gostosa Essa comunhão Que quando nós Abraçamos o irmão Quando nós Pegamos a mão do irmão Nós sentimos Essa unção Maravilhosa Que nós Compartilhamos O pão Que nós Compartilhamos A nossa Vontade A nossa sede De buscar o Senhor Compartilhamos O nosso anseio De estarmos Na glória No reino Desejamos A volta do Senhor Igreja Não é pra fazer Grupos Grupo A Grupo B Grupo C Igreja não é Pra essas divisões Nós somos A Bíblia fala Que é O corpo A Bíblia não fala Que são vários É um corpo Com seus membros Cada um encaixado ali E cada um Com a sua responsabilidade Trabalhando Segundo aquilo Que o Senhor colocou Nos nossos corações Então questões pessoais Diferenças Como eu tenho Saudade De jovens Que se levantam Nessa geração Sabe por quê? Porque tem muitos Jovens morrendo Tem muitos Jovens se perdendo E os jovens Que estão dentro Da igreja De lá Com a história Do pintinho Não estou Sentindo nada Não estou Sentindo nada É uma cidade De um modo geral É uma cidade A parte É uma cidade Que não tem Não tem visão Jovens Eu vos escolhi Porque sois fortes Jovens Eu vos escolhi Porque sois fortes Jovens É forte Por isso o Senhor Escolheu vocês Escolheu pra quê Jovens? Pra fazer a diferença O Senhor Quer usar vocês Pra fazer a diferença Não vocês Serem acomodados Irmãos Quando eu Acendei Jesus Na minha casa Era uma peleja Muito grande Amados A minha família Era espírita A minha família Era idólatra Era santo Pra tudo Contenado A minha mãe Não gostava Que eu Fosse pra igreja Às vezes Eu estava pronta Pra sair pra igreja Ela virava pra mim E falava Você não vai Eu voltava Pra casa Pra dentro Entrava pra dentro E falava A mão dela Deus Foca na minha mão Hoje minha mãe Serve ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Hoje eu não sei Mas a peleja Na minha casa Na minha família Foi forte Mas eu fiz uma escolha Eu olhei Pelo lado De destruição Da minha família E abracei a fé Eu falei Deus Eu não quero isso Pra minha vida Eu vou buscar Pela minha família E eu comecei Justamente com a minha irmã Buscar em favor Da minha família E quando eu comecei A buscar Irmãos Nós íamos Pro monte de manhã Ponto de oração Três horas da tarde E contou a noite Irmão Era manhã Tarde e noite Vivíamos na presença Do Senhor Orando Amém Vivíamos aqui Na presença Do Senhor Orando Irmão Às vezes Terminava a oração Que era das 13 Das 15 horas 16 horas Os jovens Não saiam do salão De oração Não E apareciam E a pobreira Falava assim Vai pra casa Nós Não Nós queríamos ficar Aqui A gente começava A morar novamente A gente tinha Sete de Deus Nós tínhamos Um objetivo Que é Fazer a vontade Do Senhor Nós queríamos isso Nós tínhamos Um objetivo Hoje A nossa cidade Não tem objetivo A nossa cidade Está aérea Gente Acorda Acorda Que geração É essa Uma geração Que aceita Jesus E fica prostrado Uma geração Que aceitou Jesus E os jovens Estão morrendo E os jovens Que tem Cristo Não faz nada Não faz nada É a questão Do Do celular Hoje passou No jornal Das 7 horas Da manhã Falando A questão Do celular Que as pessoas Estão cada vez Mais envolvidas No celular E tem Um Falou a respeito De um casal Os dois Assentados Na sala E eles conversavam Com mensagens Irmãos Misericórdia O que é isso Irmãos Cadê o diabo Cadê o olho No olho Pessoas que não sabem Falar mais Pessoas que vai Para uma entrevista De trabalho É reprovado E fala Não sei por que Eu fui reprovado Conversa com essa pessoa Cinco minutos Você vai saber Por que Ela foi reprovada São jovens Que estão Indo para a escola Você põe os jovens Para fazer uma redação Não sabe fazer uma redação Não sabe escrever Não sabe falar Vai para uma entrevista Lá com o psicólogo É reprovado Porque O dialeto A palavra É cheio de gíria Que empresa Vai querer Um profissional Desse jeito Uma secretária Que vai receber Que vai trabalhar No escritório Vai receber Pessoas importantes Que não sabem Vestir Que não sabem Falar Que não sabem Comportar Que não sabem É isso que você Quebra a sua vida É isso que você quer Aí tem um oba-oba Sabe As pessoas Gostam muito Do oba-oba Tem um jovem Que ele prega Ele fala Muitas gírias E os jovens Amam isso Os jovens amam E ele fala Muitas gírias E os jovens Vem lá O que você tem Se alimentado O que você tem Ingerido Porque eu quero te dizer Se você só fala Gíria Você vai ser limitado Você vai ser limitado A questão de um emprego E uma psicóloga Deu uma entrevista Na TV Falando Muitas pessoas São rebromadas Porque não tem Perfil Da empresa Não tem perfil Que perfil é esse? É um perfil É um padrão Irmãos Nós pagamos um preço Por querer Ser ousado Diferente Você pode fazer O que você quiser Do seu corpo Você pode tatuar O seu corpo todo Do alto da cabeça Para o outro dos pés Não você vai ser limitado Você vai pagar um preço Com isso Você pode pintar Sua cabeça de vermelho De naranja Você pode Mas querendo ou não A sociedade vai te discriminar Entendeu? E a mesma coisa São as mulheres As mulheres Hoje Que não se valorizam As mulheres Estão tendo Um comportamento Irmãos Um comportamento Igualzinho a um homem Cada vez mais As mulheres Estão bebendo Cada vez Mais E a atitude Das mulheres Mudou Aí você pergunta Por que uma mulher Não casa? Por que uma mulher Está solteira Há tanto tempo? Aí muitas falam A questão Do sexo masculino Está difícil Está difícil Tem Até tem Até tem Mas sabe o que acontece? Quando o homem olha Para determinadas mulheres Ele tem medo Porque como que um homem Vai ficar ao lado De uma mulher Que Parece que está Na faixa de garça Não sabe falar Não sabe comportar Sabe? Se sai com o namorado Com o olho Sai com o namorado O namorado Está andando De repente A mulher está empacada Lá atrás Parecendo um Ibebú Empaca, né? Está lá atrás Empacada Lá atrás Aí o homem Todo delicado Gentil Vai lá O que está acontecendo Meu amor Vem Aí o povo Começa a olhar Na rua O que está acontecendo O que é isso? O rapaz Põe a mão na cabeça O que ele vai fazer? Ou ele Deixa ela falando Sozinho Sai, né? Pela tangente Ou ele vai se enquadrar Naquilo ali E Deus não fez Infelizmente O que eu falo pra vocês? Deus não fez um homem Pra Se diminuir Então que questão é essa? O que está acontecendo? A missionária A gente gosta de pregar muito isso, né? Os homens têm se recuado E as mulheres têm Se apresentado mais Tem ido, né? Tem ido à frente Mas ainda não Não é princípio Isso não é princípio Ah, pastora Mas eu nasci assim Eu vou morrer assim Então eu quero dizer Que infelizmente Então você não vai entrar lá Porque um dia também Eu falei essas palavras Eu nasci assim Eu vou morrer assim E glória a Deus Que eu não morri Glória a Deus Que o Senhor Minha oportunidade De consertar Glória a Deus Irmãos Mudar o nosso gênero Ah, mudar o nosso temperamento Para que o Senhor possa moldar O nosso temperamento Segunda palavra Dói Mudança dói Sabe? Aquela mudança O Senhor Mudar O nosso jeito de ser Ah, mas eu falo algo Tem que aprender a falar baixo O meu jeito é esse Eu não vou mudar Você numa empresa Vai gritar com seu patrão Não Tira a mão Ah, mas o meu jeito de falar é esse Eu falo E o respeito Onde fica? Então trata de mudar Deus fez uma mulher Diferente do homem Em vários aspectos Você pode olhar Que o corpo da mulher Diferente do homem Deus criou a mulher E fez uma mulher E a Bíblia fala Um sexo frágil Mas muitas mulheres Não aceitam isso não Deus me descorte Isso é forte Ah, isso é forte Ah, que fácil Palavra É Bíblia Quer ser feliz Volta a palavra Quer ser feliz Pede Deus Para te quebrar Deus me quebra Me faz de novo Muita minha natureza Deus Muita minha natureza Porque eu não quero sofrer Você não sabe sofrer Porque Deus tem o melhor Para você Mas como o melhor De Deus vai chegar Na sua vida Como? Como vai chegar? É mudar Pedir o Senhor Para nos mudar Irmãos E o nosso foco O nosso objetivo É a vida eterna Vida eterna Vida eterna Pensa nisso Pensa nisso Salvação A vida E o Senhor O Senhor Jesus Amém? Glória a Deus Glória a Deus Amém Aleluia Eu quero Abençoar a sua vida Primeiro você que trouxe O seu dízimo Sua oferta Coloca nas suas mãos Vamos orar Consagrando Nós vamos consagrar O dízimo Sua oferta Eu quero pedir a missionária Chega Que está olhando Para nós aqui Nessa oração Você que já tem Um propósito Eu fiz Ver com os irmãos Um propósito De estar trabalhando Por conta própria Montar o seu negócio Aí você já pode Estar olhando Que ela vai Abençoar a sua vida Financeira E aí você já pode Abençoar a sua vida E aí você já pode Abençoar a sua vida E aí você já pode